A relação entre pai e filho marca muito a infância de uma criança. Às vezes esse relacionamento é rompido pelas circunstâncias da vida, né? Mas quando há amor e muita oração, não existe separação que seja para sempre. E essa é a história de um pai que orou durante muitos anos pela filha e após o reencontro puderam resgatar o relacionamento através do amor que sentem um pelo outro. Quem vê o Jurandir e a filha pela primeira vez, logo percebe que eles têm uma relação de muito carinho e amizade. Difícil mesmo é imaginar que eles ficaram distantes por tanto tempo. Isso porque ela teve que mudar de cidade com a mãe após o fim do casamento deles. Uma separação muito difícil para os dois. A minha grande preocupação é quanto não duvidando da capacidade da mãe de cuidar dela, que eu sabia que a mãe cuidava bem. Mas assim, a minha preocupação de pai também era muito grande. E eu creio que foi a época da minha vida onde eu mais orei. Foram aproximadamente 14 anos de orações intensas, todos os dias. Todas as oportunidades que tinha, a minha mente, Deus me levava, na verdade, a voltar à mente e a orar, interceder por ela. Enquanto Jurandir orava, a Josiane enfrentava dificuldades financeiras com a família. Por causa disso, mesmo sendo muito pequena, todos os dias ela estava no semáforo pedindo algum trocado para ajudar em casa. Minha mãe, preocupada por passar o dia trabalhando, e eu como estudava um período e ficava em casa, outro período, via essa necessidade de tentar, de querer ajudar de alguma forma. E foi a partir desse momento que eu fui realmente para as ruas. Mas sempre naquele desejo de onde será que está meu pai, como seria se ele estivesse aqui. Durante muito tempo, a figura paterna esteve associada à ideia de um ser provedor das necessidades físicas dos filhos. Mas hoje em dia, o significado vai muito além. Alguns estudos afirmam que a presença dos pais na vida das crianças é importante para a construção da sua identidade e personalidade até a vida adulta. Na verdade, o papel de pai é tão fundamental quanto o da mãe, nessa resolução da personalidade, dessa formação de caráter. E também, e principalmente, para a elaboração do pensar infantil, há a necessidade de se identificar com esses dois papéis, ou o pai ou a mãe. Na ocasião em que se comemora o Dia dos Pais, sorrisos, abraços, brincadeiras vão celebrar a importância do papel dessa pessoa que faz toda a diferença na vida de uma criança, principalmente quando o pai ora por seu filho. E assim como a Josi, muitos terão a oportunidade de declarar todo o seu amor por ele. Minha relação com meu pai hoje, eu acho que é a melhor possível. É a relação de verdade, assim, dessa questão de pai e filho. Meu pai, ele é meu amigo, sabe? É a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu tenho um amigo, um amigo que eu vou levar para a vida inteira. E eu sei que hoje eu posso contar com ele para tudo.